Eu quero te agradecer Eu, Pai Celeste, formou do vidro do bem feito a mim Morreu na cruz em nenhum lugar para dar-lhe salvação Ninguém teve um amor assim Toda vez que eu entre em tua presença Não consigo parar de te adorar Toda vez que eu entre em tua presença Minha vida te entrega o Senhor Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus É o grande leão, partido de chorar Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus É o grande leão, partido de chorar Tu és Deus, todo poderoso Deus E eu te venho, nova vida Estou firmado em ti Tu és da roça e na balabé Tu és da roça e na balabé Sei por onde quer que eu vá Tu és a mão sobre mim Me ajudando a caminhar Toda vez que eu entre em tua presença Não consigo parar de te adorar Toda vez que eu entre em tua presença Minha vida te entrega o Senhor Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus É o grande leão, partido de chorar Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus É o grande leão, partido de chorar Tu és Deus, todo poderoso Deus Todo o poder vai dar a batida, Jesus Todo o universo, terra e terra, tem mais Poderoso és tu, grandioso és tu, Jesus Tu és Deus, todo o poderoso és tu, és Deus, todo o poderoso és tu, és Deus Todo o poderoso és tu, és Deus, todo o poderoso és tu, és Deus, todo o poderoso és tu, és Deus Todo o poderoso és tu, és Deus, todo o poderoso és tu, és Deus, todo o poderoso és tu, és Deus Todo poderoso Deus é o grande leão da tribo de Judá Tu és Deus, todo poderoso Deus